Vou te comer Olha aqui galera, o que vocês tem que fazer, ó Lugar de lixo é no lixo, beleza? Você colocou a falta pra lavar? Não, você colocou? Ah cara, eu só nem convidava que eu esteja ali Cara, eu tava super ocupado hoje cedo Eu também Tava dormindo Ela vem e mete essa, tá ligado? Pode deixar que eu lavar a roça? Dormir tarde da noite, resolvendo as coisas Depois põe, pô Meteu essa Viu gente, tudo é lindo Até que você tem que ir pra casa Não perca o próximo episódio Porque nós também não Tchau Tchau Tchau